Entendeu? É isso. Eu faço pra ajudar. A minha ideia é facilitar pra os brother, é ajudar os irmãos. Por isso que nego me odeia de coração. Eu faço e mato o mecânico de ódio. O mecânico manda mensagem no meu e-mail, eu já fui em delegacia, eu tenho até mensagem antiga na aba comunidade, eu falando com os caras o seguinte. O cara, véi, você é um babaca, eu vou te encontrar na rua, você vai ver. Ai, ai, filha da... Certa na mãe aquela banguela. E os caras... Ai, eu tive que ir na delegacia de crimes cibernéticos, fazer processo e a porra toda. E isso aí o que que é? Porque resolve. É simples assim. Quer fazer burrice? Não sai subindo. Quer fazer cagada? Faz. Mas não... Você não quer fazer cagada. Não sai botando pistãozão não, que você não é CGZero não. Que o que mata dessa moto são duas coisas. O CGZero assassino... Também gostaria de te contar que o Metamachine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.